Também quero um novo, mas esse jogo aqui é maravilhoso. Ah, verdade. Eu não acho que sai um tão cedo pro Switch. Eu acho que vai ser DLC, porque o que o cara falou hoje até foi me deu entender que pode ser DLC. DLC de Zelda, né, velho? É DLC... DLCs infinitos. DLC de Zelda? É, parece que vai ter mais. Ah, mas... Foi o que ele tem aqui. Ah, mas um novo Zeldinha também ia ser daora, porque esse daí foi muito bom, cara. Sim. Ah, não, pera, eu entrei no... Tomara que em janeiro o dólar caia pra comprar a expansão do Xenoblade. Quero jogar outra história. Ó Tato, como é que eu te chacho, ô Tato? Eu não peguei essa linha. Ah, vem na minha sala, vem na minha sala. Eu vou entrar se entra por mim. Você me aceitou, né? É... Deixa eu encarar aqui. Entra na minha... Entra na minha sala... Entra na minha vida... Você, senhor, é meu bem maior. O que é isso? Cura todas as feridas... É a música de igreja, quem é bem escuta é bem. Os animais e osso deus... A santidade... Ah, sei lá que canta isso. Mas é a música de igreja. Olha o Toretto. Ah, que suco ruim. É o Toretto. Suco de que? Laranja. Mas é do McDonald's. Aí é tipo... Ah, suco do McDonald's é ruim. Conseguiu me seguir agora, Eduardo? Então, eu tô... Eu já te aceitei, mas não entendi como é que eu entro. Vai no online, aí vai no Friends, aí me procura. Só tem uma bandeirinha do meu lado, aí você pode entrar na sala. Tá, peraí. Tá conectando... Vocês compraram aquele bagulho que coloca o cabo de internet no Switch? Não, eu uso Wi-Fi. Mas o meu vou te ajudar perto. Nossa! Uau! Virgil... Não preciso porque eu jogo mal com qualquer internet. Virgil, a sala está lotada? Eu acho que a fila deve estar lotada, Filo. Tem negócio aqui. Ai, ai, ai... Não... Então, espera a corrida acabar, a gente avisa e senta de novo. Porque a fila vai liberar, porque tem uma fila. Aparentemente. Tem um limite de fila. Olha só, peguei o novo personagem do Smash Bros. Toretto? Não. O item. O item. O item do Mario Kart está no Switch e o Halloween não. Que mundo que a gente vive. É... É... Putz. Fico em primeiro por 2 segundos e caio no buraco. É assim que é a minha vida. Eu não sou digno desse Mi. Você está jogando com o Mi do Toretto com roupa de Furry. Com roupa do Sonic. Não é Furry quando é o Sonic. Ah, tá. Mas o Sonic beijou uma mulher no jogo. Sim. O que torna ele... Um... Furry. Não um Furry. Porque ele... Se ele fosse Furry, ele beijaria um... Uma... Criatura. Pfff. Todo mundo sabe que é assim que você funciona. É... Eu estou confundindo. Falou, galera. Eu não estou achando vocês. Falou. Não. Não... Não está achando nem no final da lista? Se a lista for grande? Não, então. Eu pedi para entrar na sala e agora eu estou assistindo uma corrida. Mas eu não estou vendo nenhuma das pessoas que eu conheço online. É porque eu não estou na sala ainda. Só algo gel. O nome dele é Toretto. Se tu tiver Toretto na sala. Toretto, então está certo. Porra, Toretto. Acabou a corrida agora, então pode tentar entrar aí. Já, já. Senator patiently também de zufuer nada com isso. O nome dele é Henrique. Que... ...senquinho. Cadê ach? Chama ele para criar o cara. O nome dele é Henrique. Não, Henrique, pergunto. Ele está no Discord, não. A fase está aqui. Táimentsuei, que ainda... Todo mundo está aqui? Eu gostei mais da japonesa do que da americana e isso nunca acontece. Mano, eu gostei mais da inglês do que da japonesa. O que está acontecendo com vocês dois aí? O que está acontecendo com o mundo? Eu vi que você gostou, você colocou no final do vídeo lá, né? Ah, sim. Não, mas eu coloquei mais de brincadeira. Ironicamente. A música do Mario Odyssey também foi muito boa. A Nintendo está acertando nas músicas. É. JMP Superstep, top demais. Eu não sei se vocês viram, mas na fase do New Donkey do Smash, ele tem aquele esquema de você pegar músicos e eles começarem a tocar a parte deles da música. Aham. Parece que tem uma versão disso do tema do Mario também. Tipo, o tema... Ah, o tema do Mario estava no trailer da Peremplante, o tema do Odyssey do Mario. Que toca na prefeitura. Ah, sim. Eu acho que essa versão é a que toca na fase e você também vai juntando os músicos e eles vão adicionando a parte deles. É verdade que a Nintendo dá certo com a música cantada desde o DK Rap. Desde o quê? DK Rap. Ah, sim. Ah, não. Péssima hora pra errar o Drift. A família. Como é que o Walter White fala lá? Hank's family. Hank's family. Caramba, mano. Eu tava em quarto e de repente eu tô em nono, velho. Nossa, eu tava em primeiro e de repente eu tô em nono, velho. Caramba, desde que eu tô assistindo NoBuyTank mesmo. Não. Porque eu tava com o jogo tempo mesmo. Ai. Não, olha pra mim. Eu tô... Eu sou uma... Uma vergonha. Alguém tá com raio. Alguém tá com raio. Não. Agora é o momento. O momento certo. Não é mais. Parem. Não tentei. Não passam isso. Acabou o custom, né, velho. É. Acabou o quê? Acabou os custom. Né, velho. Acho que é em terceiro. Ah, é. Ah, voou? Quanto faz. É difícil ficar no top 4 já no online. Takuya? É. Takuya é tu, né? Doce! Chegou doce. Doce, doce, doce... A vida é um doce. E aí, Sato, tá comendo muito Purikake? Não. Comendo o quê? Quase não como arroz. Muito o quê? Bukake? Não, não, não. Eu vou falar que isso passou na minha cabeça. É da hora. Ah, ô Sato. Na eShop japonesa... Pera aí, tá online aí, Sato? Tô. Tô na sala já. Então. Na eShop japonesa, vai ter Kamen Rider, um tipo lá de Power Ranger e um outro. Eu vi. O jogo do Kamen Rider vai ser mó bosta, velho, como sempre. É, então. Eu achei o Kamen Rider mó bosta, fiquei mó chateado, velho. Não sei se você já está lá. Uh… Ah… Caraca, um nobuy de nove mil pontos. Renan Lima. Renan Lima. Enri ma. Uh… 1.000 pontos. Ah? Caraca, só os... É que você não viu no you. Eu ontem comecei a fazer a minha casinha lá no Zelda Quest dos Bolsons, essa quest é ótima. O Bolson já foi pra outro lugar, o Rootson quer dizer. Então agora eu tô fazendo da cidade lá né. É muito da hora essa quest, ela é engraçada. Eu preciso fazer também a... a quest do... caramba... da moto. Ah sim, é a bala dos campeões. Tem. Ela é maneirinha, tem umas partes legais. A outra quest que eu não gostei foi aquela da arma que dá um kill só. É, essa parte é chata e é a primeira parte. Nossa mano, eu não gostei não véi. Tem outro bagulho que eu não gosto também não, mas eu não vou falar o que é. Mas o dungeon final é bem maneiro. Oh porra, pegaram umas cogumelos. E tem mais card scene que tu vai ter depois também que são bem legal. Uhum. Ah, eu tô tentando também achar todos os... Ih carai, tomei um casco azul. Oh não. Tô tentando achar todas as memórias e a shrine. Tô com 99 shrine. Boa. Já achou todas? Já, já. Carai. As últimas... acho que as últimas 3 ou 2 eu tive que... acho que eu tive que usar um guia, não lembro. Porque eu não tava achando mais nada. Ah, eu já acho que vou ter que usar porque eu não tô achando mais nada. Quando chegou num ponto que eu tive que rodar muito e não tava achando mais nada, nem com sensor, falei ok, deixa eu ver na internet. O mapa do shrine e ver os buracos, sabe? É porque é muito longe, cara. Não dá pra você ficar, tipo, tentando brincar de procurar. Mas uma coisa que você tem, que na época não tinha, que você tem um bagulho da DLC, que é você pode ver o mapa de onde você andou, sabe? Isso ajuda. Aham. Antes não tinha isso. Os shrines da DLC não contam como a contagem lá, tá? Tem 16 shrines na DLC. Não, não entendi. Os shrines da DLC não contam como os de 120 pra contagem lá, mas tem shrine na DLC. Ah. É, não. Ah. Tem quase 20, eu acho. Ah, não. 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 Não fuguei. Ufa. Ah, não acredito. No finalzinho eu bati na parede. Vou reiniciar o PC, já volto. Tá bom. Ok. Opa. Nós estamos jogando em quanto, o Mario Kart? Estão em 5 aqui. Não, 6 talvez. Não, 5 ou 6. 5 ou 6. Alô? Alguém reiniciou? Santos? Aham. Na Rússia do Rio. O Sato era de Santos. Ah, então. A gente era vizinho. E o Gojé era da Europa. Eita finga. Minha mentira. Não, não. Brasília. Ae, mano. Então tu botou no mito, né? Aham. O não botou no mito, velho. No mito... No... No... No mito... No... Saci. Botei. Bolsonaro, pô. Eu... Eu... Eu sei. Eu... Não... Ó, deixa eu ver. Quem é cada um aí? No bite, beleza. Torito, ok. Elton, né? É. Aí o Sato. Ah. Só pra eu decorar quem aqui, hein? Vou deixar lá. Prêmio, prêmio... Parque do Walter. Tá dizendo CC. Ô boy... Ah não. Tá dizendo CC. Ahh... Pô, é o Sato tá jogando sem... É, deve ter começado a corrira e teve que jogar. Ah alreadyw, ост ninguna. Tá muito rápido o ICF-0! Ai carai, eu fui na onda do cara lá e bati na parede. Nossa, eu fiquei 10 no primeiro, já era. Não dá vontade de esperar. Ah, maldito. Eita, poxa. Ai, que viadagem. Tá muito rápido, tá muito rápido. Vamos tomar um casco do Tentec primeiro. Ai, me acertei com o próprio casco. Ah! A manacha daí vai ser minha pior corrida. Nossa. Ah, já entendi. Quando eu jogo com o Toretto, eu tenho que ir no 200cce, que aí eu jogo bem. Porque o Toretto só sabe ir rápido e furioso. Oh, yeah! Piranha Plant Light, bora botar a homenagem ao Piranha Plant do Smash. Vai, vai. Quem não botar não é fiel, é Piranha Plant. Qual que é pra botar? A Piranha Plant... Não, tô brincando. Você pode botar o que você quiser, mas eu falei pra botar Piranha Plant Light. Ah, puta Piranha. Homenagem a nossa grande heroína do Smash. Tanto que tá gente pra pôr, me bota uma planta. Melhor que a Luigi. Prefiro a planta do que o Adobe. Ah, mas eu acho que foi uma trollagem pra quem quer comprar antecipado, tá ligado? É de graça, saca. Não mudou o preço, saca. Então tanto faz. Aham. Um bônus. Ah, tá vendo? Caiu no meu. É bem que eu escolhi a planta. Aí... Eu adoro essa fase. Antes da Piranha Plant se quieta, eu adoro essa fase. Cadê o sato? Cadê o sato? Cadê o sato? Tem essa música no Smash. Sem zoeira. O nome da fase é Piranha Plant Light. Essa música tem que tá no jogo. Uh! Tchau, tchau. Que lindo! Não, 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 ok. Que? Que que foi isso? Tá todo mundo junto, velho. Que isso? Vamos casco azul aí. Ah, renanima, seu maldito. Sai. Toma, britânica. Ah, não pegou nela. Ah, se fodeu, pegou nela. Ah, porra. Caramba, já deu, né? O cara tava com a estrela. Deu boa sorte aí, é. É. Que isso, o Balza Jr. voltou. Tira da... Ah, filho da... Ah, filho da... Parece quando tá chegando na parte de... 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 Na parte... De pedestre. É. No final, lá. Tem... Vai ter um lugar... Especial do inferno pra ir. Ou ela. Ups. Ups. Reservado. Foi eu nesse caso. Alô. Alô. Oi 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 Sato Alô Ele tá testando um fone novo, o fone novo já não tá funcionando aí É Ok Fala Ocutei até um fone que já traduz isso pra gente né Futuro vai ter isso É então Aí tu bota assim Pra usar o modo moderado Aí tu xinga o cara e vai falar Seu filho da mãe Vamos traduzir uma coisa positiva Você é lindo É Tchau 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 Tchau